Sei que só se põe atrás do pé de abacate E nem tudo no mundo se conserta com alicate Igual o botão do play Que eu afundei apertando start E pelo que sei eu me engrede e chora se a saudade bate Almoço da vó domingo com um prato de agate Um vira-lata que te adora e não pode te ver que late Uma casa na árvore com vista pra Marte Sua mãe nunca vai conseguir no espaço se a metiolate Mas pai, minha irmã falou, se for no mercado traz linhate Um detergente e um sabonete, um tourniquete e um chocolate Aí traz um rabanete, um absorvente e uma colgate E me ensina esse macete da vida sem stand-up Minha mãe bolou o discurso, o senhor virou minha tecla sap Wake up, Jason, 11h30 Vem pra mesa, filho Vai que a senhora saiu de macer Tem Zeca Pagodinho, Led Zeppelin e Candeia Ela vai gostar de tudo, mesmo com essa cara feia Mas seja você, meu filho, sempre você Não que mandarem com a desculpa de que é só pra vencer Eu já vivi...